Não podia faltar aqui, né? Post da Sandy Jr. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. 1, 2, 3. Testando. Alô? E aí, galera? Meus queridos gamers? Eu resolvi trazer esse vídeo um pouquinho diferente hoje pra mostrar pra vocês meu setup. Eu comprei umas paradas novas aí, aí vocês estavam perguntando como é que é, não sei o quê. Os specs do PC. Então, eu resolvi trazer esse vídeo de setup. Não podia faltar aqui, né? Post da Sandy Jr. Cara, isso aqui foi uma zoeira que a Letícia fez comigo um dia. Só que eu achei tão engraçado que eu deixei. Eu fui fazer alguma coisa e saí. A hora que eu voltei, tava esse wallpaper aí. Eu achei muito engraçado, velho. Antes de começar aqui o tour do game, do gamer. Eu vou mostrar pra vocês o resto do quarto, certo? Temos aqui uma belíssima cama. Linda, maravilhosa. Mochilinha. Não repara nessas caixas aqui. Isso aqui é mudança. Que a Letícia tá mudando de casa e ela trouxe umas paradas aqui pra não sumir. Temos ali em cima várias figurinhas de gamer. Na verdade, tem nada de gamer ali. A única coisa de gamer é a Millennium Falcon, que na real não é gamer também. Talvez cubo mágico, né? Mas ele tá mais pra nerd do que pra gamer. Mas vocês entenderam que aqui é gamer. Temos aqui um belo quadro, meio dark, né? Pintei ele quando eu tava no ensino médio, lá no terceiro ano. Então dá pra vocês entenderem mais ou menos o contexto do quadro. Ele é meio darkzão mesmo, mas eu gosto pra caramba dele. Aí aqui tem um pôster do Tiki Titas. Que a Letícia me deu de zoeira mesmo, mas aí eu preguei aqui e ficou. Aí ela gosta de falar que, tipo assim, é o equilíbrio, né? Porque você tem um negócio super dark ali em cima e um negócio fofinho aqui embaixo pra você equilibrar o ambiente, né? Aqui do lado tem um bagulho muito foda que ela me deu também, que é tipo... As estrelas, tá vendo os bagulhinho em branco ali, ó? É as estrelas no dia que a gente começar a namorar. Um negócio assim, saca? Bem romântico. Aqui do lado nós temos uma bela de uma janelinha. Eu gosto de deixar ela aberta. Porque eu fico olhando as arvorezinhas assim, ó, sabe? Você tá jogando uma partidinha de COD, assim. Quer ver? Eu vou até... Ó, é bem assim, ó. É bem assim, ó. Quando eu tô sentado assim, ó. Eu enxergo a pontinha das árvores ali, ó. Aí é tipo isso. Você joga um COD aqui. Plá, 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 plá. Você vira ali. Uh, uma arvurinha, mano. E chegamos então no belíssimo setup. Essa mesa gigantesca aqui. Meu pai que fez pra mim. Ele manja das marcenarias aí, saca? Aí ele fez essa mesa. É muito boa porque ela é larga. Muito larga. E aí cabe muita coisa, né? Que nem esse mousepad gigantesco aqui, né? Mas então, vamos começar por aqui. Não pode faltar, né? Uma raquetinha pra matar os mosquitos. Porque a situação tá complicada aqui. Agenda pra anotar as paradas. E tipo assim, eu tento sempre manter uma organização mínima. Tipo, deixar a cama arrumada. Essas paradas assim. Porque, cara, dá uma diferença muito grande na produtividade, saca? É muito bom você tá num ambiente mais organizado, né? Temos aqui um copinho do Jake pra tomar uma aguinha. Tem que tomar muita água, viu? Sejam crianças hidratadas. E finalmente chegamos aqui no setup. Eu vou explicar primeiro a parte do PS4. Eu vou pôr todos os nomes das paradas aí. Tudo na descrição. Então, se você quiser ver o nome desse monitor, não sei o que. Você olha na descrição, tá? Mas é da Bank. O fone é da Razer. O Kraken Pro V2. Eu só tenho esse fone. Então, eu fico trocando de usar ele no PS4 e no PC. Inclusive, vocês devem estar falando. Cadê o diabo do PS4 do menino? Já vou mostrar. Aqui tem o controle que é o Nakon. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. Semana que vem. Vou mostrar essas modificações que eu fiz aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. Eu botei uma prateleira ali embaixo. Que tá o PS4 e o Xbox do outro lado. Entendeu? Inclusive, os cabos estão tudo meio bagunçados ali. Eu sei. Eu arrumei assim, bem mais ou menos. Porque a ideia é vazada aqui. Entendeu? E aí, eu não quis fazer aquelas paradas mais complicadas. Aqui no PS4, eu tenho um HD conectado, ó. Nesse USB aqui, tá vendo? Esse outro USB aqui, eu tenho um hub USB. É um negócio que, basicamente, tem várias entradas USB. Aí, eu conecto o controle, conecto o headset, conecto um monte de coisa, né? Aqui do lado, eu tenho um bagulho de... Cara, eu esqueci completamente o nome disso. Mas é aquele duplicador de sinal HDMI. Entra um cabo HDMI e sai dois. Eu uso isso aqui pra pôr um na placa e o outro na TV, no monitor, né? Do PS4, pra eu poder assistir os bagulho. Na real, eu não precisava disso pra usar a placa. Só que eu testei com e sem. E aí, eu preferi usar com, porque dá pra usar Spotify, essas paradas. E se for usar sem, não dá. Porque a placa, ela bloqueia essas paradas. Entendeu? Então, não rola. Aqui, nós temos o bichão, o monstrão. As especificações dele vão estar aí na descrição, aí vocês dão uma olhada. Tem o bendito estabilizador, que fica dando um tiro de metralhador aí de vez em quando. Vocês ouvem um barulhão. Banquinho pra pôr o pé. Isso aqui é uma delícia. Você senta assim, bota o pézinho em cima. Lixo, pra você não jogar os lixos no chão. Aqui, ó, eu tenho um switch de internet. O que que é isso? Entra um cabo de internet. E aí, você tem sete portas. Pra você conectar várias coisas. Então, ali, por enquanto, eu tenho conectado o PC e o PS4 no cabo. Porque como o modem fica lá do outro lado, eu tenho que passar um cabo de internet gigante dentro das paredes. E aí, é só um cabo que eu tenho, entendeu? Então, eu usei isso daí pra poder dividir o sinal. Essa é a parte do PCzinho. Bagulhinho de vidro e pá. A placa dele é uma RTX 2060. O processador é um i7. Ele tá com a configuração boa pra caramba. Consegui pegar numa promoção. Pensa numa promoção boa. Os trens que eu comprei, tudo de promoção, véi. Tudo, tudo, tudo. Então, subimos aqui novamente. Aqui tem a placa de captura. Se apertar esse botão aqui, ela começa a gravar. Aí, eu conecto ela no PC aqui, ó. E dá pra usar no OBS e tudo mais, saca? Essa placa é muito boa. Muito boa. Inclusive, ela é bem carinha. Eu comprei ela... Comprei ela no Ebay. Paguei bem mais barato. Importei ela. Eu esqueci de falar sobre esse monitor, né? Ele é um monitor razoável. Pra console, ele é muito bom. Porque ele é 1 milissegundo. Só que ele só vai até 60 FPS. Então, assim, se você joga no PC, talvez não seja muito bom, não. Mas pra console, ele funciona muito bem. Esse outro monitor aqui é o meu mais novo, que eu comprei. É o AOC Hero, se vocês procurarem aí. É facinho de achar. Cara, ele é um monitor... Pelo que eu vi até agora, ele é muito bom. Nessa faixa de preço desse monitor, foi o que eu achei melhor. Porque ele é 144, 1 milissegundo. E tem FreeSync, ó. FreeSync e tem outras paradas aí também. Aí, um problema dele, que eu achei, são as cores, né? Porque ele fica com as cores meio zoadas, por causa do painel dele. Eu não manjo muito dos painéis. Eu sei que tem IPS, TN, alguma coisa assim. Não sei qual que é o dele. Mas, se você for comprar um monitor desse, você entra nos fóruns aí. Você pesquisa a configuração dele, que os caras mandam umas configurações muito boas. Aí, eu fiz a configuração e ficou perfeito. Ficou lindo, maravilhoso. E, finalmente, temos esse mousepad aqui gigantesco da HyperX. É muito bom, muito gostosinho. Ele não é Speed, ele é Control. Eu sou novo nessas paradas de gaming de PC. Então, eu fui na Toro, assim. Falei, ué, Speed? Aí, eu dei uma pesquisada, Control. Falei, não, vai ser Control mesmo. Comprei essa bagaça aqui. Esse mouse aqui, ó. É da Logitech também. É o 502 Hero, alguma coisa assim. Ele tem esse design todo bizarrão. Tipo assim, bem gamer mesmo. E, talvez, não muito funcional. Mas, eu dei uma pesquisada e eu vi que a galera gosta bastante dele. Pensei, cara, vou testar. Principalmente porque tava numa promoção tão fodida, velho. Tava, tipo, 60% de desconto. Aí, eu falei, velho. Não vai ter como. Vou comprar esse bagulho aqui mesmo. E ele é muito bom porque ele tem vários botões extras aqui, ó. Então, quando você vai fazer outras coisas que você não tá jogando necessariamente. Editar vídeo, essas paradas assim. Acaba que dá pra você usar uns atalhos aqui muito bons. Então, cara. Ele chegou ontem. Eu joguei um pouco assim, mas eu tô gostando, por enquanto, né. Até porque eu não manjo muito, né. Então, tipo assim, pra mim, qualquer coisa tá bom. A pegada que eu costumo jogar normalmente. Que eu testei aqui. É essa, mais ou menos assim. Eu acho que chama Claw, né. Não, Fingertip, na verdade. Porque eu não tô encostando a bundinha do mouse aqui, ó. É Fingertip. É só os dedos que eu uso, ó. Ó o flick, ó. E por último aqui, temos esse tecladinho lindo e maravilhoso. Ó, sente o drama. Tô gostando pra caramba desse teclado. É o G512. Ele é mecânico. Eu esqueci o switch dele. Ele tem um switch que... Não é dos mais silenciosos, não, saca? Mas eu gostei pra caramba. É o meu primeiro teclado mecânico também, né. Então, tipo assim, eu não tenho muita base pra falar se ele é dos melhores ou não. Mas pelo que eu pesquisei, ele é um teclado muito bom. Por último, tem essa cadeira aqui que tá toda fodida já, véi. Inclusive eu ponho uma blusa aqui, porque faz um calor desgraçado. E esse negócio é daqueles couro, aqueles couro bem cagado mesmo. Então, tipo assim, não tem como jogar nisso aqui sem pôr um paninho nas costas, senão você morre. Aí tá tudo fodido ali já, ó. Porque já tem muito tempo. Inclusive esse ano eu pretendo trocar de cadeira. Eu só não sei se vai rolar, porque é um negócio meio caro, né. Mas assim, eu não tenho muito problema com cadeira, não. O meu problema maior é esses braços aqui, ó. Porque o que acontece? Tá vendo que esse braço, ele vem aqui, né. Pá. E aí, eu gosto de sentar com perna cruzada na cadeira. Então fica meio desconfortável. Se você senta desse jeito, tenta olhar umas cadeiras que tem um braço mais em pé, assim, ó. Repara depois no braço. Que aí você fica bem de boa quando você cruza as pernas, entendeu? Mas é basicamente isso o meu setup. Deu uma melhorada de mil vezes agora que eu comprei essas paradas diferentes aí. Comenta pra mim aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Dá um like nesse vídeo pra ajudar, beleza? E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui. E aí